Ela monta cavalo, tira leite da vaca, ajuda na lida com o gado. Essa é a Patrícia, uma apaixonada pelos animais e pela vida no campo. Um amor que começou quando ainda era criança. Meu pai também domava e era vaqueiro e começou a dar de criança mesmo. E ele me incentivava também. Ele pegava cavalo pra domar, primeiro a montar, ele colocava eu pra montar. A Patrícia mora hoje na cidade, mas não abandona a vida na roça. E sonha poder voltar a trabalhar com o que realmente gosta. Ela está desempregada e sempre que pode ajuda amigos com serviços na fazenda. O seu atilho é um dos pecuaristas da região de Leopoldo de Bulhões que já contratou os serviços da Patrícia. E quando ela chega lá, já quer logo mexer com os animais. A ordenha na vaca, por exemplo, é mais que um trabalho, é prazer mesmo. E enquanto a Patrícia se divertia tirando leite, eu filmava com o meu celular as vaquinhas da fazenda. Olha que linda. Até que eu descubro o nome que o seu atilho batizou a vaca. Como é que é o nome dela? Dessa preta aqui? Lorena. O senhor tem certeza? O senhor não está brincando comigo não, né? É Lorena, mas que é bonita, tá vendo? E é bonita mesmo. É curioso ter uma vaca com o nome da gente, né? Até que é simpática. Mas é melhor deixar as Lorena de lado e voltar pra Patrícia. Porque além de ordenhar, o que ela gosta mesmo é de ser vaqueira e domar cavalos. A égua do seu atilho, a princesa, foi uma das alunas desta competente professora. E pensa numa aluna custosa. Ela era brava, né? Era animal que nunca tinha mexido. E ela deu conta de mexer com ela. O senhor gostou do trabalho da Patrícia? Ela é profissional, 100%. E essa aqui é a famosa princesa, né? Que diz que ela era... era danada mesmo, né? Era. Custosa. Custosa. Brava mesmo. E você falou que hoje ela é igual a uma cachorra. É uma cachorrinha agora. Então, antes eu poderia fazer um carinho nela, ela não ia aceitar muito não. Não, não aceitava não. Hoje eu posso? Hoje pode. Ela vai achar bom. E o que você fez, Patrícia, pra poder domar a princesa? Ué, foi mais carinho mesmo. E foi conversando, né? Porque eu acho que ela entende eu agora. Porque conversando com ela e carinhando nela, ficou desse jeito. E eu sei que vocês duas têm muita história também, né? Tem. Ela já quebrou um pé seu? Quebrou meu dedo, é. Eu usava 36, agora uso 37 por causa dela. Como é que foi essa história? Na iniciação de doma, no curral, ela estava brava lá dentro e ao invés dela correr de mim, ela veio pra cima de mim, assustada e prensou na taba e pisou no meu dedo. A paixão por domar cavalos também começou cedo, assim como a vontade de se tornar uma vaqueira. Patrícia estudou, procurou aprender técnicas pra fazer da melhor forma o que mais gostava. Domar cavalos é uma atividade que exige força física e muita técnica também. Talvez por isso que a gente encontre muitos homens fazendo essa atividade e poucas mulheres. Mas foi a profissão que a Patrícia escolheu pra vida, né Patrícia? Você ama fazer e não se vê em outra profissão, né? Não, não me vejo em outra profissão não. Eu amo mesmo criança mesmo. E aí a gente sabe que exige força física também, que você precisa às vezes, muita técnica, por isso você fez cursos até, né? Isso. Pra poder se profissionalizar mesmo. Isso, profissionalizar. E tem que ter agilidade também, né? Agilidade, coragem. Coragem. Coragem em primeiro lugar? Em primeiro lugar, coragem. Então eu não ia dar pra ser domadora não. E gostar também, né? Tem que amar isso aqui pra fazer, porque... A estrela que tá aqui com você, ela é... O quê? Domada já? Bruta. É, bruta. Ah, ela não é mais bruta igual era, porque eu domei ela, sabe? Você já tá iniciando aí a doma nela. É, já tá... Tô no fase já de pôr rédea nela, mas no caso eu já adiantei ela muito, tem dois meses só que eu tô mexendo com ela. Daqui a quanto tempo mais ela fica já pronta? Ah, eu tô pretendendo terminar a rédea dela com dois meses. Patrícia, se a gente fosse iniciar aqui agora, o que você faria aí pra começar a domar a estrela? Agora ela já tá pega já, agora a parte de passar a mão nela, alisar ela, vou mexer com ela, rodar ela no cabresto, né? Isso faz parte? Faz parte. Vou rodar, ensinar ela no trote, depois vou ensinar ela a galopar no circo, né? Aí depois vou charretear ela com o cabresto, uma corda maior também. Tem que charretear, pra ela ter uma noção de direção, quando eu montar nela, ela já saber virar pra um lado, virar pro outro e parar. Vou também ensinar ela a parar também, porque quando a gente monta no animal, ele já tem que saber já que ele tem que parar quando a gente pedir, né? E virar quando pedir também. A iniciação de doma é essa e depois já selo ela, vou rodar ela também com a cela em cima, pra ela acostumar, os estrivos batendo, pra ela sentir perna, pra não assustar. Também girar a corda em volta dela, na hora de rodar ela, mas não bater a corda nela também, pra ela acostumar que eu não vou bater nela, só pra acostumar mesmo com o giro da corda. A gente fala força física, mas não é uma força pra agredir o animal? Não, pra agredir não, pra segurar ele pra ele não sair. Porque senão ele sai. Sai mesmo, né? Sai. E leva você junto. Leva junto, tem que ter força. Porque tem uns que, igual essa daqui no começo mesmo, ela tentou muitas vezes me puxar e sair puxando, eu carregando. A Patrícia, com muita força de vontade e batalhadora, é mais do que uma vaqueira. É mãe, esposa, dona de casa, um exemplo de mulher que sabe o que quer e não desiste de correr atrás dos seus sonhos. Especial pra mim, né? Eu sou feliz. Dá orgulho? Dá orgulho, muito. E acaba sendo um exemplo pra muita gente. É, pra muita gente. E pros meus filhos também, né? Que eu acho bom demais ver, tanto que eles gostam também. E pros meus filhos também.